Sejam bem-vindos a RDW Brasil, sua loja de referência em produtos eletrônicos, drones e informática. Com mais de 27 anos de experiência no mercado, nossa empresa se dedica a oferecer aos nossos clientes as melhores opções em tecnologia, sempre com qualidade, garantia e preços competitivos. Falando em tecnologia, irei vestir meu novo e mais moderno traje da Marvel para contar um pouco mais da RDW Brasil para vocês. Olá, como estou agora? Depois falaremos sobre meu novo e moderno traje. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a RDW Brasil. Em nosso site, você encontra uma ampla variedade de produtos de informática, desde notebooks e distops até periféricos, acessórios e componentes. Tudo isso com marcas renomadas e garantia de qualidade. Além disso, temos uma seleção exclusiva de drones, com modelos para diferentes necessidades e níveis de experiência. E se você preferir fazer suas compras pessoalmente, nossa loja física conta com um atendimento personalizado e um ambiente moderno e aconchegante. E para ficar por dentro das novidades e promoções da RDW Brasil, siga nosso Instagram arroba do Brasil, onde compartilhamos dicas, resenhas e conteúdos exclusivos. Não perca mais tempo e faça parte da nossa comunidade de clientes satisfeitos. Acesse agora nosso site e conheça todas as opções que a RDW Brasil tem a oferecer.